São Gonçalo, Conexão, reunião nos cria Fazendo rap de empate, que mudam vida Se o vocabulário, quem vai se cantar? Se o cara não passa, se você tem marola Posso ter muito tempo de caralhada O que tu tava fazendo da vida? Eu não sei, mas não sei se tua mina tava envolvida E aí, eu até gostei do meu estilo Cabelinho de carne moída Pega a minzau, o nego tá fugindo Eu vou matar esse meu noro e um cuzão tá lá rico Tá ligado mesmo, se ligar não tenho levado Mas de dog eu tava matando um MC que não faz levado Esse aqui é engraçado É tudo no meu nome Primeiro o MC que faz boquete no microfone Então eu já tô vendo Maluco não tem broche Eu sou o Super Mario e vou multar do Mu Yoshi Bagulho é doido, não me engano Você é o Super Mario e você desce pelo pano E você tá ligado ainda, rabelão Porra, bagulho é doido, desce em caô Tu falou que eu sou talarico Foi aí que tu perdeu Se tua mulher me deu mole, amigo, não é problema meu Ela falou, eu prefiro não E ela me deu um like, ataque no Instagram Pera de caô, na zule na moral Tu abaixou o caboclo, quebra a mão no portal Tu tá ligado mesmo, tá fudido, tá aludido Eu tô atorando a cena mesmo, arrependendo ele baterá comigo Ah, esse bagulho por aqui virou freguês Por favor, meu amigo, vê se rima em português Ninguém tá entendendo, então vou te falar Tá faltando um dia que seu MC aqui não vai constar Rima em português, a rima é iludida Rima em português, fala o cara que tem rima toda fudida Que fica rimando todo escaralhado, puta que pariu Não tá entendendo o que isso tem que dizer Aí, aí, respeita meu mano marinho Quando eu tenho um conselho na rua, mano A rima é fudida, mas é melhor que a sua Mas aí, tudo bem, tudo bem, porra É melhor ver o DF, tem que admitir que ele manda bem Eu voto, eu voto Sou o cara que na batalha, não passo pano Mas eu defendo o meu mano Eu sei se você é chileno ou é boliviano Marco esse narébão, só tem que te chamar de ducano Porra, vou te viver Nariz pequeno só perde pra você Tá ligado, o médico começa a rima Boquete bom, é só da sua prima Tá minha prima por aqui Minha prima é homem, é que ela virou travesti Tu pegou a minha prima, então tu se fudeu Tu tá pegando homem aqui, lá no museu Como é que tu sabe? Bagulho é todo, tá ligado, eu rimo e sou suave Sua prima travesti, sou verdadeiro Tu sabe porque tu olhou na fechadura do banheiro Tu não é MC de São Gonçalo, mas eu sou filho de Manilha Tu fala da prima do cara que deve tá dormindo lá em Brasília Porra menor, você é ida calouro Tu nunca foi em Brasília, tu nunca nem saiu do Rio do Ouro Tá ligado, meu parceiro Mano, não adianta Por isso tu sabe quem é homem que na mente é fazer infância Mentira, falei até engordado Tu tá ligado, é de dogma, tendo um improvisado Como é que eu sei? Me acompanhe Como é que eu sei? Manda aqui da tua mãe Por que eu vou aí, mano, por aqui vou te falar Eu sei, mano, estudando e tu para de reclamar Mano, na moral, vocês dois são merda, sou modula no nacional Bagulho é muito doido e tem freguês Eu acho que foi pra representar a mãe, a nova geração melhor que vocês Eu acho maneiras dos caras que fazem parte do meu fã clube Fala pra mim, como é que é assustar minha rima no YouTube? Você sabe que essa parada aí é verdade Tu não manda teus raps de qualidade Mas eu vou seguir no bagulho e eu sigo no Romp Limp Como é que é pra pôr e 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 o cara aí, você se fudeu Tá ligado, nessa aí, você se perdeu É a última dele, última dele Acabou comigo, acabou com ele, tá certo, isso aí Rapaziada, o bagulho tá meio grande Eu não pedi Então eu quero a moral de vocês de fazer o seguinte Barulho pra batalha Vocês são foda pra caralho Na moral Dei até um porrada no jefim sem querer De tão foda que vocês são Caralho Barulho pra quem gostou mais da rima do Na e do Marinho Barulho pra quem gostou mais da rima do Na e do Marinho Barulho pra dog, Mad Dog Barulho não é Marinho Se a mão por alta for parecida Se a mão por alta for parecida, a gente bota Se não, é justiça igual foi outra batalha Tá ligado Eu quero mão pro alto pra quem gostou mais da rima do Doug e do Mad Dog Mão pro alto, não é Marinho Tá vendo, pô, tá vendo Barulho, barulho, terceiro Aqui tinha mais pra eles Aqui tinha mais pra eles Tá ligado Bota a titação Ei Ei Vem que vem, vem que vem Rol 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 Fala dos caras que tão aqui Não ai Marinho, eu chego de cantinho Então hoje ele é o Coel e hoje eu sou o Douglasinho Porra, você não se fuder de novo Ainda por cima tu puxou o saco dele Tu é baba ovo Marinho e não, os moleque tem o dom Esse aqui pra ser alguém pensa dos caras que é bom Fala de mim, mas aqui não fica puto Fala de mim enquanto rimar no viaduto Calma ai, calma ai Calma ai meu parceiro, olha só Se você é viado adulto, não é viado de menor Tu tá ligado o jogo, não pega a audizão Pega do anterio, é por imposto na chão Eu sou de viado de menor Mas tu lembra do like da Instagram da Tamina? Ela falou que o teu, meu era maior Mas eu não vou chegar, que o meu caminho é um só Pescova igual que eu chego a Jerry Maxi, é o pior O baba ovo do cara, né sujeito homem É tu que come, ele ou é ele que te come E aí, eu vou fazendo e desenvolvo Matando o Stone Free Quem falar de baba ovo, respondo bem assim Acabou de falar isso, quem babou no ovo do Jim Então eu vou te falando, ao vivo na batida Tu é inseticida, a validade tá vencida Bagulho ficou quente no porra, terceiro round Deixe o round, calma ai, calma ai, calma ai, calma ai Deu pra ser se beija, deu pra ser se beija, deu pra ser se beija Minha esquerda tem o Noi Marinha, minha direita tem o Doug, Mad Dog MZ, faça as honras de provou Barulho para Noi Marinha Barulho para Doug, Mad Dog Muito barulho para Doug, Mad Dog Barulho Noi Marinha Classificados para a grande final Já vem pra cá